é isso aí turminha seguindo a matéria a gente vai conhecer agora aqui a residência de Tiago aqui no sítio Bonfim é sítio Bonfim aqui nós estamos aqui a residência da gente não fica por aqui é o canto nós pé da serra aqui as pedras brincadeira eu costumo dizer que o sítio Bonfim é o sítio da uma alegria muito bem eu costumo quando eu cheguei aqui que eu gosto de armar uma rede ali debaixo do pé de joar colocar as caixinhas para escutar minhas músicas que eu gosto muito bem deixa eu vou dar uma roda daqui pessoal para vocês verem aqui as galinhas aqui é onde a gente sobrevive olha lá o pé de joar o cajueiro bem carregado e ali é a gente tira água né é isso é um poço é um poço depois tem uma cacimba também ali depois a gente vai na cacimba se não for longe já estou em cima pronto então depois a gente bora só o cacimbão na cacimba a gente vai outro dia é que nem tá tudo só tem uma entrada você entrou chegou aqui muito bem vamos conhecer a casa do nosso amigo Tiago vai apresentar para a gente aqui olha essa casa é antes era da minha filha ela morava aqui aí eu comprei a ela cheguei vim morar mais pai aí tava a gente para fazer a casa aí ela disse Tiago vamos embora para a minha filha aí foi simbora eu comprei a ela tô morando aqui ó a casa tá aqui tá uns cômodos de lazer aqui a cozinha aqui ó comida feita do fogão a lenha aqui na mesinha aqui ó um arrozinho um feijãozinho de arranca quando você prepara isso ele é quem cunha eu mesmo é quem faça a comida mesmo tempero aqui eu tô aqui o aqui o feijão aqui o arroz isso aí eu não comer carne muito bem que a sexta sexta-feira é santa né é muito bom que você prepara tiago sua comida no fogãozinho de lenha eu gosto muito tem gente que a gente já compra um fogão a gás e eu não gosto de comida gás eu mesmo acendo o meu filho precisa não mesmo com e eu digo, mãe, eu digo, é bom que eu estou distraindo minha mente. Tá certo, é independente, não é, Tiago? É, eu acho bom. Só depende de nós aqui para andar com ele, para levar para ir forró, para fazer as tocadas. Aqui em casa você prepara a sua comida? Eu preparo minha comida, barro a casa, ajeito tudo bem direitinho. Só não lavo a roupa porque tem elas para lavar, mas para lavar eu lavo. Muito bem, então, mais uma vez, lhe parabenizar, Tiago, por essa sua determinação. Então, você traz nessa matéria, é o exemplo para a juventude, para quem vive reclamando da vida. É, porque muitas vezes a gente tem mais que agradecer do que não reclamar, né? Os deficientes visuais, muita gente diz, muita gente, que hoje em dia o que nós deficientes visuais, nós enfrentamos muito o preconceito. O preconceito ainda está no nosso mundo contra nós que somos deficientes. Tem gente que diz, deficiente, não enxerga, não sabe de nada, não tem atinuância para nada. Mas eu digo uma coisa, meu pessoal, nós devemos sempre respeitar os deficientes visuais, que hoje é eles, amanhã ninguém pode saber. Verdade. Por isso a todos os deficientes visuais, mando um abraço e digo aos meus amigos que são deficientes, nunca desista dos seus sonhos, porque Deus está no céu e nada para Deus é impossível. Com certeza que aqui o seu pai, Bernardino, você se sente feliz com a independência dele, né? Aqui eu me sinto, é que nem diz o outro, eu e a mãe, é um orgulho para nós que é que nem diz o outro, nós sem ele, nós não somos ninguém, porque é que nem diz o outro, a ligação da casa é ele aqui. Ele é quem faz de tudo. Canta, improvisa. Faz de tudo. Hoje em dia tem que passar, os anos que ele passou lá embaixo, Iba, era só chorar dele, aí eu hoje eu não posso nem falar. É, né? Aí, sua mãe aí. Eu só digo uma coisa, Iba, eu ainda, eu chego e imaginava todas as noites, eu pensava, eu digo, será que meus pais vão embora desse mundo e eu não vou poder vê-los mais, mas eu estou até emocionado. E mãe foi lá e Deus, Deus colocou tudo nos eixos de novo, que estava, tinha desandado, me casei com aquela pessoa achando que era um... Mas agora deu tudo certo, né? Deu tudo certo, graças a Deus, estou com minha velhinha, estou com meu pai, meus irmãos, e agora é só alegria, e é o que eu quero, é só viver sempre, é, assim, feliz, cantando, alegre, junto com o povo, que eu sempre digo, quando eu estava com ela lá, eu disse, mulher, eu não nasci para ser preso, meu lugar não é aqui, meu lugar é perto do povo. Muito bem.